Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e olha só pessoal, eu sempre falei mal pra caramba a respeito de fundos de investimento que tem exposição parcial ou total em criptomoedas, mas dessa vez eu realmente tenho que dizer, eu não tenho palavras pra descrever o quanto a cagada esse pessoal tá fazendo, eu tô chocado assim, sabe, eu li e reli aqui a informação, a matéria, eu falei cara, eu não consigo entender, eu acho que eu tô ficando burro, eu tô emburrecendo e tá todo mundo ficando mais inteligente e o meu intelecto está sendo suprimido pela imensa capacidade, pode ser, né, pode ser, pra que que eu gasto tanto tempo da minha vida lendo livros, pra que que eu gasto tanto tempo da minha vida, vendo, assistindo cursos, porque eu vou ser bem sério com vocês, a minha vida, eu gostava muito de jogar videogame, eu gostava muito de fazer várias outras coisas, mas nos últimos meses eu decidi dedicar minha vida ao estudo, eu não tô zoando, tô falando sério aqui com vocês, tá, então os meus amigos falam assim, pô, você não joga mais videogame, minha esposa fala, ah, vamos, vamos assistir um filme, não, vou ler aqui, né, não sei o que, até cheguei a brigar com a minha esposa, não teve um dia que eu cheguei, tirei o celular da mão dela, falei, não, você vai buscar a vida intelectual igual eu, tirei o celular da mão dela, ó, pé, lê esse livro aqui, ela ficou olhando assim pra minha cara, pegou, abriu o livro e começou a ler, né, então assim, mas eu acho que às vezes eu tô emburrecendo e tá todo mundo ficando mais, não sei, cara, não sei, bom, vamos lá, vamos começar esse vídeo aqui, ó, desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas, deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que esse conteúdo que aqui aparece para você é algo relevante ou no mínimo é um monte de palhaçada que você se interessa em assistir e assim você também me ajuda bastante deixando um like aí. O primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando o meu link para cadastrar-se, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, olha, olha isso aqui, olha isso aqui, não, eu vou pôr aqui na tela porque senão vocês vão falar que eu tô louco, né, e talvez eu esteja, talvez eu esteja. A Hashdex, gestora brasileira de fundos com exposição em criptomoedas, anunciou uma mudança de composição de três fundos de criptomoedas do tipo ETF negociada em bolsa. Um dos fundos inscritos em nota à imprensa é o Meta11, que agora passa a contar também com a criptomoeda Meme, Shiba e Nu. Não é possível. Não é possível, cara, eu passo o dia inteiro aqui falando a respeito de criptomoedas. Eu passo o dia inteiro ensinando a galera, sabe? Meu WhatsApp é uma loucura, meu Telegram, meu Telegram, né, eu nunca entrei num puteiro, mas se talvez um dia eu entrasse, talvez seja a definição do meu Telegram. É um negócio assim, você não sabe o que que é, sabe? Tanta informação para você ver um negócio desse, mas vamos lá, vamos lá, porque minha função é aqui explicar, ensinar e mostrar as coisas que acontecem, né? Seja bem-vindo aí ao hospício. Então, quando você trabalha com criptomoedas, qual é a lógica? Você está buscando a descentralização. O que é a descentralização? É o extremo oposto de quando você tem um órgão, uma empresa, ou um governo, o Estado, controlando algo. Dólar, real, euro, ou seja, a moeda fiduciária. Fiduciária, ela é baseada em que? O nome diz fiduciária, fidúcia. O que significa fidúcia? Confiança. É uma moeda baseada em confiança. Então, até 1970, existia a confiança que a quantidade de papel que circulava na rua, nas mãos das pessoas e por aí, era proporcional e correspondente a quantidade de ouro que se tinha dentro de um cofre. Daí veio o Nixon, ah, vamos criar aí o Federal Reserve, que não é Federal, não, é uma reserva. E falou, não, vamos criar o Federal Reserve, vamos acabar com esse negócio. E os economistas da época, de acordo com o Fernando Urich, eu não sei dizer o nome dele corretamente, tudo bem, mas eu vi a palestra dele na época, falou assim que alguns economistas chegaram a afirmar que o ouro passaria a desvalorizar depois que houve a quebra do lastro em relação ao dólar. Então, o infeliz vai lá, estuda, faz faculdade, faz graduação, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado e vem diante da população para falar, ser uma referência a quem muitos irão seguir. E o infeliz vem e fala que o ouro vai desvalorizar. Sabe há quanto tempo existe o ouro? Provavelmente desde a existência disso que se chama terra. Muito provavelmente desde antes da existência disso que se chama ser humano na forma com cara de ser humano. Agora, há quanto tempo existe o dólar? Há uma fração ínfima comparado ao ouro. Então, por que alguém acha que existe a remota possibilidade de, em algum momento, o dólar ter mais importância um pedaço de papel que pode ser queimado no fogo, derretido pela água da chuva, pode ter mais importância que o ouro? Mas foi isso que afirmaram. Entende? Bom, isso é mais um dos indícios que a gente começa a perceber aqui. E um dos indícios que eu não quero que a minha filha exerça faculdade. Eu não quero que ela se submeta a fazer faculdade. Não quero que ela faça. A não ser que ela vá exercer uma profissão que seja necessário, que seja obrigatório o diploma de faculdade. Até porque as pessoas realmente inteligentes são aquelas que criam o seu próprio emprego. Claro que existem suas exceções, mas normalmente as pessoas inteligentes, realmente inteligentes, criam o seu próprio emprego. Esse é o meu ponto de vista. As mais inteligentes ainda são aquelas que têm dificuldade em explicar com o que ganha o dinheiro e ainda assim ganha muito dinheiro. Mas vamos lá. Então, com isso, a gente vê que a gente chegou no momento que o dólar começou a ser impresso loucamente. mas o dólar, o real, o euro, enfim, eles agora são mais baseados em fidúcia, ou seja, em confiança, do que antes de 1970, porque agora você confia na estabilidade de um... Esquece padrão, petrodólar. Por favor, não cai nessa. Tô te falando, titio aqui, tá falando. Então, agora, mais do que nunca, é necessário confiar em uma moeda para que ela se mantenha estável. Quanto mais confiável uma nação é, mais estável tecnicamente a moeda é. Então, quando a gente pega real versus dólar, você tem o quanto o real é confiável diante do dólar e você tem a sua oscilação. Ok. Então, um dólar é cinco vezes, mais de cinco vezes mais confiável que o real. A nação norte-americana é cinco vezes mais confiável. a estabilidade econômica. O norte-americano é cinco vezes mais confiável. Ok? Deu para entender? Certo. E, toda vez que o governo norte-americano quer, ele vai lá e imprime dinheiro. O governo sul-americano, o governo brasileiro, ele quer imprimir dinheiro, ele vai lá e imprime dinheiro. Isso gera inflação. Lá menos, aqui mais. Quando ele imprime dinheiro, ele paga pela inflação um pouco, a gente paga mais um pouco. Quando a gente imprime, só a gente paga. Mais ou menos isso. Gera inflação, né? A gente tem sérios problemas. Quando o governo quer, ele tem os seus métodos para ver quanto dinheiro você tem na conta, para bloquear seu dinheiro, para tirar o seu dinheiro da conta. Tem o seu jeito. As empresas servem a determinações e regulamentações do Estado, principalmente quando tange a parte financeira. Agora, quando você trabalha com Bitcoin, criptomoedas, aí a gente está falando de uma coisa que não tem nada a ver com o Estado e nada você deve ao Estado. É algo descentralizado. Não tem uma empresa que manda no Bitcoin. Não tem um órgão regulamentador, não tem um Estado, não tem alguém declaradamente que é dono do Bitcoin. Existe um algoritmo, um sistema que depende de votação de maior parte da rede para que qualquer mudança seja implementada. Então, é feita uma proposta de mudança que qualquer um pode fazer. Se tal proposta for aceita pela comunidade, pelo menos por maior parte da comunidade, ela é implementada na rede. Se não, não é implementada. E não existe nada que possa impedir isso. No máximo, a computação quântica. Mas a computação quântica, só para você ter ideia, ela não é um problema para as criptomoedas. A computação quântica é um problema para tudo. Por quê? A computação quântica invade o sistema bancário e destrói todo ele, rouba todo o dinheiro, transfere tudo, destrói tudo. Invade os governos, invade os hospitais, invade tudo, invade as criptomoedas, arrebenta com tudo. Computação quântica não é problema para as criptomoedas, é problema para tudo. Aí não vale, entendeu? É um The Walking Dead, praticamente, financeiro, computação quântica. mas, então, você está trabalhando com ativos descentralizados. Essa é a ideia, esse é o conceito, distanciamento do Estado, distanciamento da centralização, é o extremo oposto. Muitos, inclusive, especialistas chegam a afirmar que é o extremo oposto do chamado comunismo. Por consequência, extremo oposto também do socialismo ou aquilo que se diz esquerda. Lembrando que, muitas vezes, a esquerda, a direita não é o contrário de esquerda. Isso porque a esquerda visa um Estado forte, potente e tudo mais. Nesse sentido assim, tá? No sentido estrutural. Estrutural, digo, do tamanho das estruturas públicas. Isso. Nesse sentido. E a partir do momento que você trabalha com cripto, você está trabalhando com ativo assim. se você terceirizar isso, ou seja, você usar uma empresa para investir em cripto por você, o que você fez? Você está centralizando o trabalho da descentralização. Você matou a única coisa que servia para o Bitcoin, para as criptomoedas. então, que sentido há na descentralização se você acentralizar? você já assistiu o Chaves? tem um episódio que o Chaves chega sem madrugar. Posso assistir televisão? Aliás, ele fala, posso ver a televisão? Claro, Chaves, só não vai ligá-la. Então, a mesma coisa. Qual o sentido de você poder ver a televisão, olhar para a televisão se ela estiver desligada? qual o sentido de você lavar as suas mãos se você estiver de luvas? Suas mãos estão sujas, então você põe luva para não molhar a mão e você lava as luvas, mas as luvas estão limpas e suas mãos continuam sujas. Então, qual o sentido de você usar uma tecnologia descentralizada, um negócio maravilhoso, fabuloso, que te livra da opressão? Isso é total. Se você não aproveita do sistema que te livra de tal opressão? se você devolve essa opressão ao Estado? É a mesma coisa nesse negócio de lei do Bitcoin. Ah, malandro. Não, peraí. Eu estou buscando um negócio para distanciar do Estado e você quer regulamentar o quanto eu posso ficar distante do Estado? Ah, aí é mole, né? Mamar na vaca tu não quer, né? Daí vem aí com proposta lei do Bitcoin, não sei o que. Então, assim, quando a gente vê ETF e fundo de investimento em criptomoedas, a gente tem justamente isso. A gente tem a centralização da descentralização. Então, sem contar que você paga mais caro por isso. Você vai pagar aí uma taxa normalmente maior do que se você, por exemplo, fosse usar uma corretora para comprar ou até mesmo uma corretora descentralizada ou até mesmo um vendedor P2P. Vendedor P2P é você comprar Bitcoin com outra pessoa. Por exemplo, você me liga, Marcos, estou te transferindo aí R$100, me transfere a quantidade X aqui de Bitcoin para a minha carteira. Ah, beleza, manda aí, faz o Pix e eu transfiro para você. Isso é uma compra ou transação P2P. Daí, então os fundos são isso, ele comprou Bitcoin e você tem um pedacinho lá do fundo. Ok. Então, o fundo, eu penso que tem muita gente que tem cagaço de trabalhar com Bitcoin e criptomoedas porque tem medo, não entende, não sabe o que é, enfim. Ok, eu entendo. Ok. Mas, o que eu vejo nisso é que ainda assim vai servir para divulgar o negócio do Bitcoin e das criptos. Se eu vejo que Bitcoin e criptomoedas representam a liberdade da população diante do Estado, por consequência, se daí vai divulgar as criptomoedas, o cara, ele vai começar a investir nisso e vai uma hora ele acorda. Muita gente vai acordar e vai entender, pô, é verdade, né? Para que eu vou investir num fundo aqui se eu posso mesmo eu mesmo comprar? Sem contar que esses fundos eles são todos públicos, né? Eles falam assim, a gente investe em Bitcoin, Avalanche e nesse caso aqui Shiba Inu. Você pode ir lá e comprar. Mas, o grande absurdo disso tudo é que nesse caso eles estão colocando em Shiba Inu. Shiba Inu, para vocês terem ideia, qual que é esse negócio aí? Teve um cara uma vez chamado Jackson Palmer. Jackson Palmer, ele é um digital influencer, programador e ele decidiu uma vez criar uma criptomoeda. Daí ele foi lá, criou um meme, pegou um meme, né? De um cachorro que é um Shiba Inu. Vou colocar aqui para vocês verem, se você coloca na busca você encontra, ó, meme do Dogecoin. é a foto desse cachorro, ele falou, mano, deixa eu pegar aqui um meme. Pegou um meme aleatório e fez uma moeda e criou aqui o Dogecoin. Tá? Só que a raça desse cachorro aqui se chama Shiba Inu. E qual que era a proposta dessa moeda? Era para ser infinita, tá? Então, enquanto o Bitcoin ele é finito, claro, tem várias características, né? Ele é descentralizado, ele é finito, garantido por tecnologia, ele é transparente, o Estado não pode ver quanto você tem, ele não pode tirar o dinheiro da sua conta, ele não pode bloquear o seu dinheiro, enfim. Então, o Dogecoin ele tem todas essas características, a diferença é que ele é infinito, tá? Então, ele tem essa característica inflacionária e ele tem esse apelo de cachorro que pode parecer bobeira, mas pelo fato de ser um meme, um meme, ele tem um poder apelativo muito forte, o poder publicitário, chamemos assim, o poder de marketing. O Elon Musk, ele foi um dos grandes impulsionadores do Dogecoin pelo fato de utilizar esse meme bastante nas suas redes sociais, falar da moeda, ele falou, inclusive, já chegou a falar até algumas mentiras a respeito do Dogecoin e isso fez o preço oscilar e valorizar bastante e tudo mais, né? Vários memes foram feitos aí a respeito da moeda e enfim. E daí, o que a gente vê é o seguinte, fizeram um meme do meme. Por quê? Essa raça de cachorro aqui é a raça Shiba Inu. E daí, eles decidiram criar uma moeda meme Shiba Inu. Então, quando você investe em Shiba Inu, você está investindo no derivado do derivado. Então, você tem o Dogecoin, que é como se fosse um derivado piada do Bitcoin, e o Shiba Inu Coin é um derivado do derivado. Basicamente isso. Então, que utilidade tem Shiba Inu? Ele tem algumas vantagens em relação às suas características, né? Você ganha, se não me engano, eu não tenho certeza, tá? Ele tem algumas integrações em relação a DeFi. Você também ganha rendimento pelo fato de holdar, de guardar Shiba Inu. mas, só por proposta, já é meio que uma moeda morta. Ah, eu sei que tem muita gente que gosta de Shiba Inu e não sei o que, mas, cara, você está fazendo um fundo de investimento, você já está tentando captar os investidores. Então, o que é isso daqui? Afinal, por que estão colocando Shiba Inu aqui dentro de um fundo? Por quê? Justamente porque a galera sabe que muita gente que está entrando no mercado das criptomoedas é uma galera do oba-oba, é uma galera que não está nem aí para nada, é uma galera que visa dinheiro fácil, é uma galera que quer ficar rica do dia para a noite, é uma galera que gosta de ver as grandes oscilações do mercado, é uma galera que não está nem aí para fundamento e porcaria nenhuma. E o mercado das criptomoedas, embora tenha todo esse aparato relacionado a fundamentos que eu passei aqui para vocês, que eu passei desde o início da história do dólar para explicar a descentralização versus a moeda fiduciária estatal, ainda assim, olha isso, você tem aqui a maior moeda do mundo, Bitcoin, logo em seguida, Ethereum, que não é descentralizado, talvez seja até comandado pelo governo norte-americano, terceiro lugar, uma stablecoin, ou seja, olha a seriedade do mercado, não é nem uma criptomoeda, é um ativo que está aí pareando o dólar, mas dá até para entender por quê, está pareando o dólar porque ela é utilizada aí na compra e venda de Bitcoin, criptomoedas, tá bom, daí depois a gente tem BNB, que existe uma descentralização, mas também meio que discutível, é a moeda proporcionada, criada e mantida pela Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, então assim, a Binance meio que ela não resolve as coisas sobre essa moeda, mas ela tem uma influência gigantesca, se ela falar alguma coisa, se a corretora for hackeada, se a corretora tiver algum problema, essa moeda diretamente sofre, e claro que se a corretora também tiver notícias muito boas, a moeda também tem coisas muito boas a respeito, o SDC é uma outra stablecoin, igual ao SDT, BUSD, é uma stablecoin, igual ao SDT, o SDC, só que é da Binance, XRP, é centralizado, é uma empresa que controla, olha a seriedade desse mercado, daí a gente tem Dogecoin, daí aqui embaixo a gente começa a ter seriedade, aqui é que começam os projetos sérios, aqui eles começam, a gente tem Ada Cardano, Polygon Matic, Polkadot, Dai, eu não conheço, não entendo como funciona, daí temos uma outra cripto, Litecoin, daí de novo a gente tem aqui Shiba Inu, Tron, é centralizado, Solana, eu tenho, bom, a gente tem nossas questões aí, são Solana, não vou entrar muito no mérito aqui, é uma criptomoeda, é, é uma criptomoeda, ok, Uniswap, Avalanche, um dos melhores projetos que você vai encontrar aqui, ele e a Ada Cardano, a diferença é que a Ada Cardano, eles tem pecado muito aí no marketing, na campanha e tudo mais, Shilink, também um projeto muito bom, e daqui em diante eu não vou nem fingir para vocês que eu conheço, porque eu não conheço muita coisa não, então esse mercado aqui, gente, é um mercado de oba-oba, tá, então embora a gente tenha fundamentos excepcionais, é um mercado de oba-oba, e essa medida aqui de adicionar o Shiba Inu, que a Hashdex tomou, é pura e simplesmente uma medida populista para tentar atrair a atenção das pessoas, para tentar, pô, tem gente que investe em Shiba Inu, então vamos pôr Shiba Inu aqui no nosso portfólio só para atrair essa galera, é só para isso, tá certo? Então, antes de ir embora, deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente, muito obrigado por ter assistido e até mais.